Fala galerinha, beleza com vocês? Bem, vou falar aqui de um caso que aconteceu ontem aqui na minha cidade Um bebê foi deixado, tá? Numa igreja, dentro de uma bolsa, com uma carta da mãe ao lado, tá? E, né? Vou ler a carta que a mãe deixou aqui do lado do bebê, tá? Essa princesa pode ser chamada de Zoe Maria. Ela nasceu no dia 31 de julho de 2020, às 6h40 da manhã Preciso de um lar Sei lá quem a encontre. Não faça mal para essa princesa. Ajude ela, por favor Não me orgulho, nem fico feliz com essa situação, mas creio estar fazendo melhor para ela Infelizmente, não tenho condições alguma de criá-la Cuide, por favor, dessa princesa. Não faça mal para ela Ela é só um anjo que precisa de um lar Se você que a encontrou não puder cuidar, ajude ela e leve para um lugar seguro Deus te proteja Minha princesa, espero um dia que você possa me perdoar Você estará todos os dias em meu pensamento, no meu coração e nas minhas orações Te amo, princesa E é isso, né gente? O que dizer, né? Cada um sabe aonde, né? Quando a água bate na bunda, né? Não é uma situação legal Não é bonito realmente uma pessoa fazer isso, mas Quantas outras que fazem, né? Podia ter não sei o que lá, um monte de coisa Mas aconteceu E fazer o que? Não tem condição de criar Quantas que vai lá e joga no lixo Dá descarga, né? Não é legal e que essa mãe, né? Parece estar sofrendo, é lógico, né? Mas, né? O sofrimento vai ser dessa criança também, né? Se não encontrar um lar, né? Vai ficar pensando Se alguém contar essa história pra ela É muito triste, né? Mas Não é das piores, né? Que a gente já viu por aí No Brasil e no mundo O que acontece com mães, né? Que às vezes joga Teve uma aqui também Que jogou no prédio Ou alguma coisa assim Um absurdo Mas é isso Muito triste Mas Menos mal, né? Que deixou um lugar seguro Dentro de uma igreja Numa bolsa E com essa carta aí E é isso, galera Eu queria comentar aqui Que, né? Não estamos longe De coisas desse tipo, né? E é isso Fala aí O que você achou O que você acha Sobre uma situação dessas aí, né? Espero que a Essa menina Consiga um lar Que alguém proteja ela aí, né? Que essa mãe, né? Não faça mais essas coisas Se previna, né? Amiga, né? E é isso Um beijo pra todos vocês aí Tá legal?